O Brasil, o Brasil, eu vou lá te examei Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, o samba, o samba, o bambolê, o bambolê O Brasil, o meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, o Brasil, o Brasil, pra mim, pra mim Abre a cutina do passado, tira a mão em preta do cerrado Bota o incômodo no fogado O Brasil, o Brasil, pra mim, pra mim Deixa, canta de novo o trovador A minha história, a nossa lua Vou cantar com o chão do meu amor Venha, venha, venha ver a sua dona, sua perução Pelo sabor e paixão, o seu vestido, o merdoso Brasil, Brasil, Brasil Brasil, toda boa e gostosa Clemão e gostosas Cooial e gostosas Dizende啊 Aí, logo, ó Oh, Brasil...